Música Meus irmãos, a paz do Senhor Eu não sei se os irmãos podem ficar sobre os pés só mais dois minutos Eu quero ler a palavra E os irmãos aproveitarem que os irmãos estão sobre os pés Antes, porém, quero agradecer a Deus pela vida de pastor e doutor Elias Carroço Presidente do Ministério Eu vou a Deus pela vida de pastor Ivaí Que nos fez o convite Eu estou muito honrado Maria Ângela, Deus abençoe Vocês são hiperfimpáticos, hiperreceptivos E eu me sinto muito honrado de poder passar por esse povo Esse povo passa a grandes trabalhadores Grandes amigos meus Inclusive, quero agradecer a Deus pela vida de pastor André Matias Que acabou de mandar mensagem, que está assistindo E foi um dos que me ajudaram, falaram de mim Para o casal, para que pudesse estar aqui Também passou o Leonardo Silva Também passou o Marco Iva E passou o Daniel Nogueira, que está agora em Moçambique Lá já é pela manhã E também está assistindo O mundo está assistindo essa visita E eu louvo a Deus por isso Quero louvar a Deus pela vida do pessoal da Caçadora de Deus Que está aí Quero louvar a Deus pela vida do cantor Gabriel Lima Que é da Caçadora de Deus, que vai cantar no final Quero louvar a Deus por isso Que nasci, que está aqui Que está sempre comigo Evangelista William E o Peito de Lela E o G. Viel Que tocou Vocal macrinda que eu amo Eu amo missões Eu aprendi a amar esse vocal Eles sempre estão conosco Lá na Caçadora de Deus Vocês estão no meu coração Se eu esquecer de alguém Ricardo Viana está aqui Se eu esquecer de alguém É muita gente, não é? Mas irmãos, eu fiquei orando Pensando O que eu vou falar E o Espírito Santo me deu uma mensagem E quando eu cheguei aqui Ele confirmou através Da vida do pastor Do pastor Elias Eu vou falar um pouco sobre o Vale de Ossos Secos E eu gostaria que os irmãos Que são virgineiros Que vieram ouvir a palavra aqui Eu já vou logo avisar Para quem não me conhece Eu não sou conhecido Eu que o meu começo é de silêncio Mas depois acelera E no final dação Vamos ler Ezequiel capítulo 37 Por favor Deus seja louvado Deus seja louvado pela vida De toda a equipe da Vigília Vocês são uma bênção Deus seja louvado Por todos os cantores Vocês encantam Parece querubim, serafim Vocês são demais Deus abençoe todos os cantores Que passaram por aqui Deus seja louvado pela vida de vocês Vamos ler Ezequiel capítulo 37 Eu sei que perto das quatro da manhã Para pensar É um pouco difícil Mas o Senhor vai continuar nos dando graça E nos enchendo de misericórdia Tá? Quando vocês se assentarem Depois de lermos a palavra Fique ligado Ninguém vai dormir Em nome de Jesus Ninguém vai dormir Tinha um pregador que ele pregava E todo mundo dormia Ele pregava Todo mundo dormia Ele falou Tem que descobrir Porque eu prego As pessoas dormem Ele gravou Ele pregando Quando chegou na casa dele Foi assistir Dormiu também Mas Deus vai nos dar graça E ninguém vai dormir Ezequiel capítulo 37 E versículo 1 Ezequiel 37 1 Diz assim A santa palavra do Senhor Veio sobre mim A mão do Senhor E ele me levou No espírito do Senhor E me pôs No meio de um vale Que estava cheio de ossos Ele me fez andar ao redor deles E eu vi que eram Muitos numerosos Sobre a face do vale E estavam Sequíssimos Ele me perguntou Filho do homem Poderão viver estes ossos? Eu disse Senhor Deus Tu o sabes Então ele me disse Profetiza sobre estes ossos E disse-lhes Ossos secos Ouvi a palavra Do Senhor Assim diz o Senhor Farei entrar em vós Versículo 5 O espírito E vivereis Versículo 6 Porém nervos sobre vós Farei crescer carne sobre vós E sobre vós Estenderei pele Porém em vós O meu espírito E vivereis Então sabereis Que eu sou O Senhor Você pode dizer amém? Pode se assentar Dando glória a Deus Pastor Ivaí falou Da vigília Descaçador de Deus Vocês podem acompanhar Pelas redes sociais A gente está aqui Na zona sul de São Paulo É uma vigília missionária Essa vigília foi Inaugurada pelo pastor Damião Nogueira E já tem 12 anos Essa vigília E eu estou Pela graça de Deus Tocando esse trabalho Enquanto o pastor Daniel Nogueira está Na África Meus irmãos Nome Ezequiel Significa Deus é forte O Ezequiel foi um profeta Do cativeiro Ezequiel começou a profetizar Com 30 anos E o capítulo 37 Responde questionamentos Feitos pela nação de Israel Porque no capítulo 33 Eles questionavam Vocês sabem que Nessa época O povo de Israel Está no cativeiro Babilônico E no capítulo 33 O povo está questionando Visto E olha o que eles dizem Visto que as nossas Prevaricações E os nossos pecados Estão sobre nós E nós desfalecemos neles Como pois Viveremos Para quem conhece Bíblia Sabe Fica ligado Não conversa Me ajuda Ajuda Deus Porque se eu estou Pregando Você está conversando Não era nem Para você estar aqui Fala para a pessoa Que está do teu lado Não conversa agora Comigo Não vamos gente Quem ficou Ficou para ouvir a palavra Quem ficou para ouvir a palavra Levanta a mão Fica ligado A fé vem pelo ouvir Eu ouvi pela palavra Você ouve com o ouvido E com os olhos Tem que olhar para o pregador E ficar ligado Escuta bem Por favor É sério Ó O vale de ossos secos Representa a nação de Israel A nação está no cativeiro E eles estão Há muitos anos No cativeiro Porque quando eles vão Para o cativeiro Eles acreditam Alguns Que vai ser um tempo Pequeno Mas passam-se cinco anos Dez anos Vinte anos Trinta anos E a esperança demorada Enfraquece o coração Eles chegam Em um estágio Que eles têm certeza Que não vão mais voltar E eles se esquecem Da profecia de Jeremias Porque Jeremias disse Vai para o cativeiro Mas depois de setenta anos Vai voltar Mas quando você está na prova Parece que dá uma amnésia Tem gente que está na prova E eles só pensam Que vai morrer Vai morrer Vou morrer Vai morrer não Prova nunca matou crente Já viu crente no hospital Morrendo de que? Está morrendo de prova Não existe isso A provação Produz a paciência Que produz a experiência Que produz a esperança Quem está na prova aqui Levanta a mão E dá uma glória Aí Então eles acreditam Eles acreditam Que não vão voltar Mas existe uma promessa Que eles vão voltar Existe esse questionamento Existe esse questionamento Como nós Viveremos Como nós Retornaremos E o pior Sabe o que é o pior? O pior é que o inimigo Quando a pessoa está caída Está cheia de pecado Não consegue se levantar O inimigo ainda dá risada Da cara da pessoa Salmo 137 Olha o que diz o salmo Junto aos rios de Babilônia Ali nos assentamos E nos pusemos a chorar Recordando-nos de Sião Nos salgueiros que há No meio dela Penduramos as nossas arpas Pois ali aqueles que nos levam Eles não conseguiam cantar E o inimigo De forma irônica Olhava para o povo No cativeiro E dizia Canta agora Cadê o hino Que vocês cantavam? Por que vocês não cantam agora? O inimigo Ele faz isso Ele ludibria Jovens Que vinham para a vigília E não vêm mais E as vezes o jovem Está caído Sei lá onde Na balada Em casa E o inimigo Ele fala Você não cantava? Você não pregava? Você não profetizava? Canta agora Você não era daquela Em vigília lá? O que está acontecendo? Ele faz isso Ele ironiza E é nesse contexto Que o povo está dizendo Não dá mais Não tem glória Não tem arca Não tem templo Não tem esperança Não tem culto E aí irmãos Eles vão ficando Sem esperança E é nesse contexto Que no capítulo 34 Deus olha para o povo E vê que se ele não intervir O povo não vai mais acreditar No retorno Multiplica tua atenção Porque no capítulo 36 Deus usa Ezequiel Para profetizar E Deus diz Eu vos tomarei Dentre os gentios E vos congregarei De todas as terras E vos trarei Para a vossa terra Então aspargirei Água pura Sobre vós E ficarei purificados E ficarei purificado De todas as imundícias E de todos os vossos ídolos Eu vou purificar vocês E dar-vos-ei Um coração Um coração Novo Eu tenho que parar aqui Para explicar Esse negócio aqui Eles estavam Com o coração Endurecido Eles não acreditavam Mais no retorno Então Se Deus Só falasse Eles não iam Acreditar Porque não adiantava Um profeta Lá dizer Ó Deus vai dar vitória Vocês vão voltar Vai dar certo Mas como vai dar certo Se eles estão no cativeiro Como vai dar certo Se não tem culto Eles não acreditavam O coração deles Estava Endurecido E nós Acreditamos No livre-arbítrio Eu não vim aqui Falar de teologia De linha teológica Mas nós assembleanos Acreditamos No livre-arbítrio É aquela coisa Mais ou menos assim Se Eu Eis que estou A porta e bato Se Abrires a porta Eu entrarei Com ele Cearei com ele E ele comigo Nós acreditamos Nisso Que Deus fala A gente abre o coração E recebe A gente crê nisso Sim ou não? Mas Deus Também é soberano E quando ele percebe Que a pessoa Não acredita Não vai acreditar Não tem mais força Para acreditar Quando Deus Vê Que só se ele Descer Não tem gente Que você Prega E ele Entra aqui E sai aqui Tem situação Que se Deus Não descer Como aconteceu Com Paulo Matava a crente Batia em crente Perseguia a crente Irmão Podia pregar Pedro para ele João para ele Ele não se converter Aí Jesus diz Bom O pregador Pedro Que pregou Duas mil Se converteu Depois pregou Três mil Se converteu Aquele pregador De outro fogo Se ele ouvir Se o Paulo ouvir Ele não vai dar certo Então é melhor Eu descer Eu descer O chão Já está cego Já está cego Já se converteu Antes do apelo Quando o pregador Como emprego Tem que esperar A pregação No final Vai o apelo Irmão Na hora que Jesus Desce O clarão Aparece O Paulo Já se converte E diz Quem é Senhor Jesus Fala Quem é o que? Eu sou Jesus Então aqui Deus diz Para Ezequiel Ezequiel Eu vou Dar Um coração Novo Para o meu povo Eu não vou Falar ao coração Eu vou Trocar o coração Eu tirarei O coração De pedra E colocarei Um coração De carne E dentro Desse coração Eu colocarei O meu Espírito E colocarei Os meus estatutos Dentro do coração Do meu povo Então Eles irão Se levantar Como uma Grande Nação Levanta a mão Por favor Levanta a mão Por favor Se você crer No que eu estou pregando Porque tem alguém Da tua família Que você está pregando Ele está entrando aqui E saindo aqui Você está pregando Ele está dando risada Da sua cara Você está vindo para a vigília Ele está chamando de louco Você veio para a vigília Ele foi para a balada Você veio para a vigília Ele está enchendo a cara lá Você está pregando Parece que não está adiantando Assim diz o Senhor Deixa que eu mesmo Vou descer Para resolver esse negócio Deus é soberano E dentro da sua soberania Se ele quiser salvar Ele salva Se ele quiser matar Ele mata e não vai preso Se ele quiser fazer alguém mudar Ele muda Se ele quiser colocar na prisão Ele coloca Se ele quiser tirar Ele tira Glória 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 Então Deus disse para Ezequiel Ezequiel Vem aqui Que eu quero te levar Na visão E aí O Ezequiel diz A mão do Senhor Me pegou E me levou A um vale A um vale De ossos secos Essa profecia Diz respeito A restauração Do povo de Israel A restauração Como terra Como território Porque se você for hoje Lá no estado de Israel Israel é um estado A restauração Como terra Como nação Como povo Já aconteceu Mas também Uma restauração Espiritual Deus quer restaurar O culto Do povo De Israel Mas para que este culto Seja restaurado Deus precisa Intervir Eu vou falar de novo Para continuar pregando Deus está dizendo Essa madrugada Que tem uma Intervenção Na sua casa Quem está com a palavra Levanta a mão E dá um glória A gente está nessa onda Nos últimos anos De polícia federal Que chega no lugar Que prende todo mundo Que intervém Que entra nas empresas Sim ou não Queridos Eu vi Enquanto vocês cantavam Anjos Um batalhão de anjos Que descia nessa casa E Deus falou para mim Eu vou intervir Eu vou entrar Sem pedir licença Aleluia Aleluia Eu vou quebrar A corrupção Eu vou quebrar O adultério Eu vou quebrar A mentira Eu vou quebrar O vício Eu vou trazer De volta Aqueles que não Têm esperança Você que veio Interceder Pode começar A agradecer Porque o Deus Da guerra Já desceu Agora Grava isso A mão do Senhor Me pegou E me levou Ao vale De ossos secos Você sabe que Às vezes Nós só enxergamos O problema Quando a mão De Deus Nos pega E nos coloca Dentro do problema Tem gente Que precisa Enxergar o problema Por dentro Tem gente Que está dizendo Não estou com problema E está E só a mão De Deus Para te conduzir A mão de Deus Pegou Ezequiel Colocou dentro Do vale E quando a mão De Deus Coloca ele Dentro do vale Deus Deus pergunta O que você está Está vendo Meu filho Ele diz Eu estou vendo Um vale Cheio De ossos Vistes Muito bem O que é Esse vale Cheio de ossos É a casa De Israel É o povo Que era Gente Não é mais O povo Que tinha vida E não tem mais O povo Que adorava E não adorava Mais O que tem lá É só um vale Cheio De ossos E sabe o que é interessante É que Aquele vale Cheio de ossos Quando as pessoas morreram Não eram ossos Eram pessoas Que entraram em estado De decomposição Se tornaram depois esqueleto Passou o tempo O esqueleto se quebrou Ficou só os ossos Espalhados E eu perguntei Para o Espírito Santo Por que Estas pessoas Não foram enterradas Porque essas pessoas Foram jogadas No vale E não foram enterradas E o Espírito Santo Falou para mim Porque o diabo Gosta De expor O pecado Das pessoas Você já viu Velório de crente fiel Velório de crente fiel É congresso Velório de crente fiel É melhor Que muito culto Por aí Já foi em velório De crente fiel Tem louvor Tem palavra Tem profecia Tem apelo O povo se converte Com medo de morrer Se converte Fica tudo com medo de morrer Será que eu sou o próximo Aí se converte Tem uns cultos aí Que é pior Tem uns cultos Que o povo não dá glória E no velório de crente Uma vez o povo Se alegra Fala em língua E aqui E aqui Não é velório de crente Aqui É cemitério De quem Pecou e morreu No pecado Não é Vantagem Para o diabo Que um crente Morra Fiel E todo mundo Vai no velório Cantar Porque no velório De crente Paulo diz Nós não Nos entristecemos Como os demais Que não tem esperança Velório de crente Não é para o povo Ficar desmaiando Querendo cair na cova E morrendo Não é para cantar Falar em línguas Daqui a pouco Nós vamos também Então se um crente Fiel Morre É uma bênção O céu se alegra Agora se um crente Fiel Adultera E o escândalo Estoura Ele não é enterrado Fica exposto E o diabo fica dando risada E ele vai secando Aos poucos E as pessoas Que falam Não era crente Não era pregador Não era profeta Não ia na vigília A pessoa vai secando Aos poucos Grava o que eu vou dizer O diabo Não enterra a crente O diabo Gosta de ver Alguns Morrer aos poucos Você não fica tenso Para você dar um glória gostoso Assim diz o Senhor Essa madrugada O laço está sendo quebrado Eu vou continuar pregando Mas gente Aqui Eu vou continuar pregando Nós vamos dar lugar Mas eu não sou de ficar gritando muito Então quando eu falo Um negócio forte Reage Porque tem crente Que só vai no grito Eu sou assembleano Desde quando nasci Sou pentecostal Dirijo vigília E subo um monte Subo uma montanha também Mas nós assembleamos Temos um defeito Eu vou falar que eu sou assembleano Tem crente assembleano Que só glorifica alto Se o pregador gritar Me ajuda aí Brasil Eu falei aqui Que Deus estava quebrando Um laço Seu irmão ficou olhando Para comigo Assim quase dormindo Você quer que eu grite? Meu Deus Então Ezequiel Está no meio De um vale De ossos De crentes Que eram a bênção Que davam glória Que iam na vigília E que morreram E que estão lá Sem enterro Eu disse O que você está vendo? Eu estou vendo um vale Cheio de ossos E aí Deus disse para ele Você tem coragem De profetizar aqui Eu fui pregar na fundação casa E eu fui numa ala Que é de meninos Que já retornaram Eu esqueci o nome agora Mas é os meninos Que já tem uns 18 anos E já assassinaram Violentaram Mataram Uns mataram a família Uns menininhos Assim bem Bem legalzinhos Os menininhos É Fica aí comigo Tá Vaz? Isso Fica aí no teclado Não precisa tocar não Mas se eu fazer um som aqui Você vai comigo Vaz? Fica ligado Aí Eu levei um violão Levei um violão A irmã falou Não, é tranquilinho Eu falei Tá Aí cheguei lá Tinha uns 140 meninos 150 Numa ala Irmão Eu falava que não é prisão É prisão mesmo O negócio que não é prisão E tinha uns meninos lá Que é os carcereiros E os meninos Tudo com a roupa só Assim Eu entrei na lateral Aquele silêncio Pastor chegou Aí eles ficaram tudo assim Quando eu fui na frente deles Assim Quando eu vi Eles me olhando por baixo Assim Com o olhão assim Olhando por baixo Aquela cara assim Eu falei Espírito Santo Eu tô com medo Me toma aqui agora Porque se não A casa caiu pra mim Aqui Espírito Santo Eu fiquei assim Eles ficaram olhando O rapaz falou Pode começar pastor Eles vão olhar pra você Aí ele falou Olha o pastor Aí todos Eu vi o barulho Todo mundo ficou olhando pra mim Assim Olhando assim Me mirando Falei agora Aí eu peguei o violão Fechei o olho Falei Não consigo ir além do seu olhar Tudo que consigo é imaginar A grandeza que existe Dentro de você Abri o olho Aí eu vi uns assim Já querendo chorar Eu fiquei valente O ouro não consigo Só admirar Eu fui Você é o espelho Vai Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro Por um dia eu fiz Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo Já quebrou tudo irmão Aí o Espírito Santo Falou Agora prega Aí eu soltei o violão Comecei a pregar Sobre Betesda O sistema O cara que não conseguia A religião Não atendia a ele Ele era pobre O sistema Chegava nele E ele só conhecia o anjo Mas não conseguia cura Aí Jesus entrou No sistema Jesus entrou No sistema Levanta e anda Ele levantou E saiu andando Eu falei Deus vai abrir a porta Você vai se converter E tal Quando eu fiz o apelo 60 meninos Levantou a mão E aceitou Jesus Aí o Espírito Santo Diz pra Ezequiel A mão do Senhor Diz pra Ezequiel E aí Como está o vale Está tenebroso Mas é aqui Que você vai profetizar Tem acondicionado Daí não tem Tem microfone sem fio Não tem Tem teclado Não tem Tem crente gritar Na sua frente Não tem não O que que tem Só tem osso Abre a boca Que vai dar certo Eu estou pregando Pra uma geração Que vai pregar Em cadeias Vai pregar Em hospitais Vai pregar Na praça Vai pregar Na cara do demônio Vai entrar Nas bocadas Vai entrar No vale De ossos secos Quem recebe A maior parte Dos meninos Que estão na fundação Casa São desviados Filho de crente Neto de crente A maioria Já participou De culto A maioria Vai nas cadeias Vários Que frequentavam Vigília Vários Que iam pra monte Vários Quem está com a palavra Fica acordado Agora escute isso Os ossos Não estavam montuados Os ossos Estavam espalhados E os ossos Eram muito Numerosos E os ossos Estavam sequíssimos Meu Deus do céu Pense Não tinha esqueleto Mais formado Os ossos Estavam espalhados Estavam sequíssimos Veio o vento Veio a chuva Veio o tempo Então Deus disse Pra Ezequiel Poderão viver Esses ossos E o Ezequiel Ele não pode Dizer pra Deus Não Porque Não pode Assim Poderão viver Esses ossos Ele está olhando Humanamente É impossível Não tem gente Até da sua família Que você já orou Fez campanha Jejuou E você fala Não esse aí Eu acho que Dá não Quanto mais você ora Mais piora Tem alguém assim Que você conhece Quanto mais você ora Mais ele bebe Mais fica bêbado Mais se droga Mais bate na mãe É ou não é? E aí Deus pergunta Para Ezequiel É uma pergunta Irônica Viu gente E aí Ezequiel Dá Ele não pode dizer Pra Deus Que não dá Você não pode Falar na cara De Deus Não dá Se você é crente Você não pode Diminuir o poder Do seu Deus Só que também Ele não fala dá Porque ele também Ele fala Não, não dá Mas dá também Assim A minha fé Não está tão Olha a resposta De Ezequiel Essa aqui É pra encher O coração de Deus Senhor Tu Oh sabes Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória E por que Ele diz Tu sabes Porque Deus é o Deus Da criação E ele lê o Gênesis Ezequiel Lê o Gênesis Pregador Lê o Gênesis Ele lê o Gênesis Ele lê O que lá Deus criou O homem Do pó E aqui Tem osso Está mais fácil Eu pensei que Vocês iam dar glória Eu acho que Eu falei baixo Eu falei olhando Para o pastor Ivaí Vocês Quando a pessoa Não pega E não entende Que o pregador Não explicou direito Então A culpa é minha Eu vou falar de novo Ezequiel diz Tu oh sabes Porque Deus É o Deus Da criação E lá no Gênesis Ele pegou o pó E fez o homem Agora lá no Vale De Ocecos Já tem até osso Está mais fácil Porque se Deus usou Se Deus usou Nada absoluto Como matéria-prima Deus usou nada Deus pegou nada E fez a criação Deus pegou o nada E fez as galáxias Deus pegou o nada E disse Oh nada Tudo bem nada O nada disse Oi Deus Tudo bem Porque nada Vezes nada é nada Zero vezes zero é zero Deus um dia Chamou o nada Na eternidade Oh nada Eu quero criar tudo Dá O nada falou Dá Porque eu sou nada Mas com o Senhor Eu sou tudo E Deus disse Haja Eu estou vendo Uma glória aqui Eu não estou nem Enxergando vocês Eu estou vendo Uma glória aqui Acorda vaso Pelo amor de Deus Acorda pelo amor de Jesus O Deus da criação está aqui E no reino espiritual Enquanto eu prego Deus está criando coisas espirituais Porque a criação vem pela palavra Enquanto eu prego Ele está agindo lá na tua casa Profetiza Eu estou falando aqui Para uma geração de pregadores Eu estou falando para uma geração de pastores Eu sou amigo dos grandes pregadores do Brasil Eu não falo isso com vaidade Falo isso só para o contexto da mensagem Por que eu estou falando isso? Porque alguns já falaram para mim Israel, aquela igreja que você pregou é difícil? Alguns acham que é difícil Já falaram para mim Aquela igreja é difícil E eu ficava com isso na cabeça Será que é difícil? O Espírito Santo falou para mim Não existe igreja difícil para pregar Porque Ezequiel pregou para osso E o osso reviveu Imagine gente A palavra é viva e eficaz E mais penetrante do que uma espada aguda de dois fios E ela penetra até a divisão da alma e do espírito E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração É a palavra esmiúça penha A palavra está aqui Falando com a igreja E a ordem do Senhor esta madrugada é Profetiza 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 Levanta a mão Antes de eu continuar Eu quero que você tome posse desta mensagem Eu não sei o que você veio buscar Mas você vai profetizar a sua vitória Se é salvação Eu vou te dar 30 segundos para você profetizar Salvação na minha casa Libertação na minha família Eu profetizo cura para os meus filhos Eu profetizo vitória Eu Alamai Canteramaderemaia Oh glória Porque não vale de ossos secos Ou você é a voz profética Ou você é o osso seco Esta madrugada eu não estou falando para osso seco Eu estou falando para a voz profética Eu estou falando para profetas e profetizas Então abre a boca Com esta mão que você levantou Toca na pessoa que está do teu lado Diga para ele Eu profetizo vitória Eu profetizo vida Eu profetizo vida Fala para ele Eu profetizo vida Sacode ele aí para ele acordar Eu profetizo vida Eu profetizo vida Eu profetizo vida Eu profetizo vida Vida para o teu ministério Vida para a tua saúde Vida para o teu casamento Vida para os teus sonhos Ezequiel gostei da sua resposta Profetiza Eu vou profetizar Agora Profetiza o que? Profetizar para osso? Profetiza para o osso Profetiza Profetiza Pregadores Geração santa Não se intimide Quando você for pregar E ninguém estiver dando glória Não se intimide Com cara feia Com gente morta na sua frente Não se intimide Com a cara de derrota Cara de demônio Não se intimide Com a inveja Não se intimide Com alguém Ficar apontando para você Fazendo careta Quanto mais Mais careta Mais você profetiza Abre a boca e profetiza Quando você profetiza O demônio cai Quando você profetiza Deus cria coisas Agora escuta Vai Aí ele diz Osso secos Ouve A palavra do Senhor Aleluia Não, isso aqui é para dar glória Quer ver? Ó O menor osso do corpo É o osso chamado estribo Que está dentro do ouvido O menor osso do corpo É o estribo que está no ouvido Aí ele diz Profetiza ao osso Que osso? O osso do ouvido Profetiza ao osso O osso do ouvido O primeiro osso que eu ouvi Foi do ouvido Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Aleluia E grava o que eu vou dizer A profecia É para o corpo Para a alma E para o espírito No Novo Testamento É espírito, alma e corpo No Antigo Testamento É corpo, alma e espírito Por quê? Porque esta Ressurreição aqui Tem que começar com o corpo Depois vem O fôlego de vida E depois o espírito No Novo Testamento Como nós já temos vida É espírito, alma e corpo A adoração No Novo Testamento É de dentro para fora Deus é espírito Importa que o espírito Os verdadeiros adoradores Adorem em espírito E em verdade De dentro para fora Mas no Antigo Testamento É de fora para dentro Vocês estão aí ainda? Agora, isso aqui Você tem que pegar Fica acordado Quando eu profetizei Como se me deu ordem Enquanto eu profetizava Houve um ruído Grava isso Durante a pregação De Ezequiel Um tremor Perturbou a mensagem Ossos secos Na hora que ele está profetizando Ouçam Os ossos Estão enterrados Sequíssimos Espalhados Começam a se mover E o Ezequiel Começa a ficar assim Houve um ruído Um barulho O Espírito Santo Falou para mim Que quando a restauração Começa Ela começa Por um barulho O barulho Da ressurreição Quando você está na prova Eu já estive na prova Já perdi casa Já fui deportado Da Inglaterra Já tive arma na cabeça Já fali E já fiquei Num quarto Quase depressivo E nesse tempo Telefone não tocava Ninguém me ligava Porque ninguém Quer ligar Para quebrado Ninguém quer olhar Para endividado Ninguém quer ajudar Depressivo Mas lá No meu quarto O céu Gritou Para mim Levanta a mão Porque o Senhor Está dizendo Que o barulho Da restauração Vai começar Tem gente aqui Que olha Para a agenda O telefone Não toca Olha para a agenda O e-mail Não chega Olha para a agenda O emprego Não aparece Olha para a agenda E você está na mesma prova No mesmo vale O sonho parece Que morreu O sonho de casar O sonho de pregar O sonho de ter agenda Você chegou aqui No vale Estava sozinho E parece que as coisas Não iam acontecer Assim diz o Senhor Eu vim profetizar Vai começar O barulho Da restauração Feche os seus olhos Por favor Feche os seus olhos E abra o teu coração E ouça o barulho Da restauração Eu vou te dar Trinta segundos Para você Quem tem ouvidos Ouça Quem tem ouvidos Ouça Ouça o barulho A restauração Começa com ruído Específico Tem um barulho Que quando começar A restauração Você vai entender Que é o barulho Da restauração Que é o barulho Dos ossos Saindo do lugar Não sei se vocês sabem O corpo Tem 206 ossos Ele diz Enquanto eu pregava Eu ouvi um barulho Irmãos É sério O barulho Assustou Ezequiel Porque são muitos Corpos Muitas pessoas Muitos ossos É 206 ossos Por pessoa E eram centenas Talvez milhares De pessoas Não vale Imagine o barulho O barulho Ensurdecedor E ele Jeová falou Não assusta não Vaso Fica aí Que vai dar certo Tem que assustar É com adultério Tem que assustar É com a língua grande Tem que se assustar É com a fofoca Com poder Não assusta não Fica aí Não corre não Segundo Enquanto eu profetizava Houve um reboliço Qual é o reboliço? Os ossos saindo do lugar Para se juntar Cada osso No seu osso Primeiro barulho Depois Os ossos se movimentando Vem comigo Ô Brasil Aqui Vamos pensar? Os ossos voando Na frente Assim Ezequiel Ezequiel Dá asas à imaginação Você que está acordado Ó Os ossos se juntando E começando A criar o esqueleto Não quero nem saber Quem foi Se Deus quiser Ele volta Vocês estão acordados Pelo amor de Deus Não quero nem saber Para onde ele foi Se Deus soprar O vento Ele volta Não quero saber Qual é a condição Se o vento do avivamento Soprar Até o osso Volta Para o lugar Jesus está dizendo Para mim Que vai colocar Coisas no lugar A restauração Vai trazer De volta Aqueles que não tinham Mais esperança É para dar glória De pé mesmo Os ossos se juntaram Cada osso No seu osso Esqueletos Mas só o esqueleto Não funciona E aí Ezequiel diz E agora Jeová Calma meu filho Eu vou trazer Nervo E vou trazer Pele E aí Veio nervo E pele E ficou centenas Talvez milhares De pessoas Na frente de Ezequiel Só que não tinha vida Ficou um monte de zumbi Na frente dele Ele falou Senhor Eu estou meio assustado Aqui Porque eu estou vendo Um monte de zumbi Na minha frente Está bonito Está melhor do que antes Mas sem vida Não dá não Jeová falou Calma Você começou a obra E vai terminar Eu te coloquei dentro Para ir até o fim Não corre não Que o manto Só está começando Fica aí Que é você Que eu vou usar Você não está dando glória Você quer carro zero Entendi Você está dando glória Você quer apartamento Vai trabalhar Quer carro zero Vai trabalhar Quer ser usado por Deus Quem está entendendo a mensagem Quem quer se colocar na brecha Para ser restaurador de vidas Quem quer sair daqui incendiado E com a voz profética Assim diz o Senhor Quando vocês cantarem Eu vou salvar Quando vocês pregarem Eu vou curar Quando vocês cantarem Eu vou ressuscitar Quando vocês abrirem a boca Eu vou restaurar Meu filho Profetiza a vida Então Ezequiel profetizou Vem dos quatro ventos Ó Espírito E sopra dentro desses mortos Para que vivam E diz o texto Então eu profetizei Como se me deu ordem E o Espírito entrou neles E receberam vida E se pusaram de pé Um grande e enorme exército Exército Eu fiquei perguntando Para o Espírito Santo Por que Ezequiel profetizou Vem dos quatro ventos Um vento não estava bom Por que os quatro? Porque Deus é justo Quando ele começa Ele começa para valer Se o vento vem do norte Quem está no sul Recebe depois Se vem do leste Quem está no oeste Recebe depois Para ninguém falar Que recebeu depois E ficou para trás Ele falou É melhor pegar os quatro Está no nordeste O vento vai lá Está na Bahia O vento vai lá Está no Piauí O vento vai lá Está no Maranhão O vento está lá Está no Capão Redondo O vento está lá Está em Carapicuíba O vento está lá Está em Osasco O vento está lá Nos quatro cantos Desta terra Quando a restauração chega Chega para abraçar todo O vale Não vai ficar ninguém De fora Não vai ficar ninguém De fora Quem crê nisto Levanta a mão Oh glória Oh glória Oh glória E eles se levantam Um grande exército Um grande exército Meu Deus dos céus Eu estou vendo na minha frente Profetas E estou vendo um grande exército Eu estou vendo voz profética E estou vendo um grande exército Que veio para cá Para receber estratégia Veio para cá Para receber poder Veio para cá Para receber autoridade Veio para cá Para receber Força de Deus Oh glória Hoje é sábado E tem culto Nas congregações Hoje é sábado E tem congresso Por aí Hoje é sábado E tem vigília Por aí Amanhã é domingo E tem culto A noite E durante a manhã Tem escola umbilical Depois tem visita E depois tem culto Na rua E todos nós Vamos sair daqui Prontos Para profetizar Vida Vida Levanta a mão Quem vai profetizar Vida Dá um glória a Deus Dá um aleluia Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Ezequiel 52 1 Desperta Desperta Veste-te da tua força Sião Veste os teus vestidos Formosos Oh Jerusalém Cidade Santa Porque nunca mais Entrará em ti Nenhum incircunciso Ai meu Deus E nenhum imundo Sacode a poeira Do pé Levanta-te Assenta-te Oh Jerusalém Solta as tuas ataduras Do pescoço Sai do cativeiro Porque assim Diz o Senhor Por nada Fosses vendidos Mas sem dinheiro Fosses resgatados Oh meu Deus Esta é uma profecia Para Jerusalém Falando do Messias Que vem E vem Para libertar o provo Sem comprar Porque o preço É do sangue Derramado na cruz Eu estou falando Para muita gente Que chegou aqui E outrora Estava morto Mas reviveu Tinha se perdido Mas foi achado E chegou aqui hoje Pronto para guerrear O Espírito Santo Está convocando Alacantemanteremaya Ayarabacantaramaya Convoca Alamai Deixa eu olhar aqui Para o púlpito Pastor Ivaí O Espírito Santo Está convocando Os obreiros Aleluia Os pastores Os cantores Abrir a boca No meio do vale Vocês estão comigo? Macamba Eu vi um vídeo De vocês cantando No metrô Assim diz o Senhor Continua cantando No metrô Sabia que tem gente No metrô Que ela está ali Andando pensando Quando eu sair Da plataforma Eu vou pular Na frente do metrô Outros estão ali Dentro dizendo Quando eu chegar em casa Eu vou me jogar No quarto andar Outros estão dizendo Quando eu passar naquela ponte Eu vou me jogar Aí vocês cantam No metrô Quando vocês cantam No metrô A vida entra No vagão Eu vou parar um pouco Aqui o texto bíblico Para profetizar O seu quarto Não é um cemitério Não é um cemitério De pornografia O seu quarto É um lugar de glória Canta na tua casa Profetiza na tua casa Canta no teu quarto Profetiza no teu quarto Quando você chega Quando você chega A vida tem que chegar Quando você chega A vida tem que chegar Quando você chega A vida tem que chegar Pelo amor de Deus Eu estou falando Para jovens aqui Que pularam Que deram glória Mas tem dias Que choram no quarto Depressivo Está olhando para mim Que já pensou Em se matar Está olhando para mim E Deus está dizendo Para você Você não foi chamado Chamado para morrer Num vale de ossos Em cima de uma cama Lamentando da vida Você foi chamado Para dar vida Profetizar a vida Trazer a vida Daqui a pouco Nós vamos orar Eu vou orar Para quem quer sair daqui De pé Para quem quer sair daqui Profetizando Para quem quer sair daqui Influenciando Para quem vai sair daqui Alea, Samaya Eu estou falando Para muitos jovens Novos aqui Mas são novos E esses dias Me chamaram Para pregar aqui E às vezes eu prego Engraçado O povo dá risada Me ligaram Ah, prega aqui Num congresso de adolescentes Falei, prego Você faz stand-up? Falei, não Eu sou pregadão Eu sou palhaço É que o senhor é engraçado Falei, não Mas eu prego Falei, não Porque meus jovens aqui Se pregar Eles não gostam muito Eles gostam de histórias A gente vai colocar uns negócios aqui Eu falei, então chama o palhaço Lá que eu não vou Alguns adolescentes Que estão aqui Às vezes Para algumas coisas Quando a gente chama Para expulsar demônio Chama para evangelizar Eles correm Da dor de cabeça Da demência Da esquecimento Perdi a hora Da um sono Do demônio Para falar da vida dos outros Para ficar na internet A noite toda Daí Isso aqui Eu tenho mais sete minutos Eu estou pensando Para falar, tá gente Mas eu tenho que falar A geração que veio Recentemente De pregadores De 15 anos Para cá É uma geração Que achou Que pregador Era jogador de futebol Ganhava muito Comprava carrão Andava com sapatão Com ternão importado Os meninos Tudo queria ser pregador Ficou tudo encantado Com a pregação Ouvia Repetia Eu não estou aqui Para criticar Aí passou um pouco Essa fase Porque A vida de pregador Não é de jogador de futebol Vida de profeta Não é fácil Eu prego há 22 anos Não tenho casa própria Não tenho carro O carro que está aí alugado Vê se eu estou com cara de derrota Vê se eu estou depressivo Vê se eu me sinto menor Do que os outros Que tem carro e apartamento E o Espírito Santo Trouxe você aqui Para dizer que Está na hora De parar de sonhar Com um terninho colorido Com um sapatinho De mil reais E está na hora De ir para o vale Profetizar Está na hora De ir para o vale Profetizar Profetiza lá Na sua escola Profetiza na sua escola Para que Outro menino Não entre atirando E matando os outros Profetiza Estabeleça o reino Dentro da sua escola Fala para a diretora Eu posso trazer um violão Aqui para tocar Entra lá na diretora E fala Eu quero falar com a senhora A diretora fala O que você quer menino Eu posso trazer um violão Aqui para fazer um som Não pode Só uma vez Dá um jeito Eu tenho uma música Aqui para tocar Posso fazer uma oração Pela senhora Está pesado Está pesado Não é diretora Menino está pesado Demais Posso orar Aqui na sala Da senhora Ela fala O que? Orar Você não sabe o que é orar Não diretora Lá na minha igreja Eu oro Deixa eu orar pela senhora Fecha a porta lá Estou falando sério Porque o Espírito Santo Olha para mim Olha para mim O Espírito Santo Já te conduziu A vales E você ficou de boca aberta Ficou com medo E não fez nada Olha para mim aqui Daqui a três minutos Nós vamos pular aqui na frente Quem vai pular? Diga amém Se você não pular Eu pulo por você aqui embaixo Você vai pular aqui Mas vai sair daqui pronto Para entrar no vale Profetizar E ver as coisas acontecendo Chega de pular só aqui Você vai sair daqui Dizendo Senhor Aonde eu tenho que ir? Pode mandar Que eu vou abrir a boca E assim diz o Senhor Eu vou confirmar A palavra profética Que saí Da tua boca Pode abrir a boca Eu vi o Senhor Há três meses atrás Eu sei que todo mundo profetiza A maioria profetiza para o Senhor Eu vou profetizar E eu sei que é de Deus Eu virei aqui O Espírito Santo mostrou Empresas E lugares que o Senhor Precisa E onde o Senhor já foi Deus vai abrir portas De empresas Que tem gente que Pensa que profeta Vai em empresa Só para ganhar dinheiro Pergunta para o Ivaí Se ele ganha dinheiro Com um empresário Ó Volta a visitar Algumas pessoas Eu vou abrir portas Ora com sua esposa E vai Mas vai ligado Você vai ver o demônio Cara a cara Mas eu vou te levar Para profetizar E as coisas vão acontecer As coisas vão acontecer Macamba Vocês tem meu telefone A partir de segunda-feira Faça um projeto Volta a cantar Nos metrôs Assina o Senhor E prepare-se Para colecionar Testemunhos Você tem um projeto evangelístico? Seu pastor não deixou? Prega na praça Teve gente que ficou Com inveja de você Então vai para a praça Vai pregar na praça Vai pregar na rua Vai pregar no Whatsapp Dá um jeito Quem recebe isso? Para terminar Que assim diz o Senhor Quem se coloca na brecha Para profetizar no vale Enquanto eu estou pregando Deus está criando Casas de recuperação Enquanto eu estou pregando Eu estou vendo Hospitais Portas de hospitais Sendo abertas Vou falar um negócio Muito forte aqui Deus está chamando Alguém aqui Para os hospitais Se você não for Você vai ficar doente Você vai pregar para todo mundo Lá bastante tempo Eu estou vendo Eu estou vendo Crentes aqui Deus está me dando Várias revelações Crente aqui No Netflix Mudando assim Sabe aquela Aquela série Que você assiste Oito de vez Vai terminando Começa outra Vai terminando Quer que eu fale O seu nome também? Aí você não tem Tempo para ler a Bíblia Não tem tempo para orar Vem para cá Aí fica com essa cara De derrota Olha para cá Que eu estou terminando Enquanto você Estiver profetizando Eu vou cuidando Das coisas Tem muita gente Ansiosa aqui Para casar Sabe quando você vai casar? Quando você For para a praça Pregar Vai ser casa Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus E comece Pela sua igreja Tem gente aqui Que está aqui Vem aqui Fica pulando Nem cantando Na mocidade Está intrigado Com o líder Falando mal do líder Está aqui Está sem igreja Você está na igreja Dos desigrejados Está congregando Pela internet Aí veio aqui Está escondidinho Botando banca De pentecostal E Jesus me traz Para dizer Está na hora De ir para o vale Eu vou terminar agora Eu estou vendo A mão de Deus A mesma mão Que pegou Ezequiel Você está disposto Meu filho Porque eu vou estender Minha mão Vou te pegar Não vou te levar Para o shopping Eu comecei a pregar Com 14 anos Eu congregava na igreja Todo mundo usava Nike Eu usava Bamba Que chute Vocês não sabem o que é isso É um tênis lá Que não tinha marca Que chute Bamba E o povo ficava falando Eu andava com um terninho De uma cor só Que uma irmã Costurou para mim A irmã A irmã Nita A pessoa ficava dando risada Da minha cara O Espírito Santo está dizendo Eu quero pegar na sua mão Mas não é para o shopping É para o vale Vou profetizar para os guerreiros Estão aqui Eu não vou te dar roupa de marca agora Não vou te dar carro agora Não vou te dar apartamento agora Não vou te dar dinheiro agora Você está comigo? Quer obedecer o chamado? Eu vou te levar para o vale Teve gente que não deu glória Teve gente que não deu glória Não deu glória Porque você quer shopping Não deu glória Porque você quer luxo Você quer glamour Você quer passear na igreja Quer desfilar na igreja Quer mostrar o corpinho na igreja Mas o Senhor está te chamando para o vale Quem aceita o vale Fica de pé glorificando a Deus Nós estamos vivendo numa onda de Está ao vivo Eu vou ter cuidado para falar Mas eu tenho que falar Nós estamos vivendo uma onda no Brasil E eu sou amigo de toda A maioria dos pregadores Eu vou ter cuidado para falar Mas eu tenho que falar isso aqui Nós estamos vivendo uma onda no Brasil De pregações Que não são pregações São discursos motivacionais E coach Você vai brilhar Você é uma estrela Você vai dar certo Olha para o seu irmão Você é lindo Repita para ele que você é lindo A pessoa fica Ai eu sou lindo Ai eu sou lindo Fala que você vai vencer Fala que você é uma estrela Fala que você é um gato Fala que você é uma rainha Fala que você é uma princesa Ai fica todo mundo iludido na igreja Mas foi profetizado aqui Que aqui é guerra É guerra É batalha É vale Vocês são amigos Vocês três Hã? Vocês estão juntos Vocês são primos O Espírito Santo falou para mim Que tem ideias para dar para vocês Que existe uma Uma zona de influência Dentro da vida de vocês Que Deus quer usar vocês Para salvar muita gente Que eu não tenho acesso E o Espírito Santo falou para mim Que trouxe vocês aqui Para colocar vocês aí na frente Para dizer para vocês Está na hora de dar o start Está na hora de se entregar Está na hora de ser grato E devolver a Deus O que Ele deu para vocês Se você não sabe Pergunta para Deus hoje Vem aqui meu amigo Para cantar Vem aqui Eu quero perguntar Quem está disposto A deixar a mão do Senhor Te conduzir para o vale Sai do teu lugar E corre aqui E nós vamos orar juntos Quem quer vir para a brecha Quem quer ser voz profética Ixo, deixa um espaço aí por favor Desce correndo Desce correndo Desce correndo Se espalha aí Desce correndo Se espalha aí E antes de orar Olhem para mim por favor Ó Tem mais aí Eu estou te esperando aqui na frente Sabe quando Sabe quando essa tristeza vai acabar Quando você deixar a mão de Deus Te conduzir para o vale Pro vale Ó Eu estou falando aqui Para muita gente Que já viu Gente morta Já viu violência doméstica Já viu tráfico de drogas Gente que já sofreu Que está sofrendo Gente que tem muitos medos Gente que enfrenta muita batalha Para você ir para o vale E ver um monte de osso Se mexendo E não ter medo Só debaixo da graça O Espírito Santo está dizendo Para mim Que vai curar muitos jovens Deus vai dar Uma coragem Para vocês Eu morei Minha infância inteira Eu morei Minha infância inteira No Capão Redondo Num lugar chamado Vila Fundão Eu vi tráfico Vi morte Vi 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 um monte de coisa Mas com 13 anos Eu comecei a ir para a vigília Quando eu saia para a vigília Os caras com Com as armas Pesadas Quando eu passava Diziam Ó o pastorzinho Está passando aí Deixa ele passar Quando eu comecei A ir para a vigília Eu passava Eu vi a gente morta Eu vi a gente drogado Deus nunca me deixou Ter um pingo de medo Eu nunca deixei de ir na vigília Por causa do tráfico Por causa do bandido Por causa do carro preto Que está passando Não sei aonde E é isso que o Espírito Santo Está dando para vocês hoje Essa graça Essa força Para passar pelo vale Profetizar no vale Ver o vale se transformar Fica firme Essa fragilidade emocional Acaba hoje aqui Pode glorificar a Deus Porque vocês voltam para casa Cheios de graça Cheios de coragem Cheios de força E aí você pergunta O pregador E a minha vida emocional Você não vai orar Por vida emocional agora, tá? E dinheiro? E o emprego? Eu estou sem dinheiro Esquece o negócio de dinheiro De emprego De casamento Você vai dizer Senhor, eu estou aqui Eu quero ser uma voz Eu quero ser a cura Eu quero ser a transformação Eu quero ser o canal Eu quero ser o seu instrumento O resto O resto ele vai acrescentar Vocês que não vieram também Vamos orar E no momento da oração Deixa eu orar três minutos Para você cantar Tá bom, Gabriel? Nós vamos orar E no momento da oração O vento do Espírito Vai soprar aqui E ele vai te dar Dons espirituais Ele vai te encher de graça Ele vai te encher de força Então feche os seus olhos E comece a orar Feche os seus olhos E comece a orar Eu vou esperar você orar Eu não vou orar sozinho Nós vamos orar juntos Enquanto você estiver orando A glória de Deus Vai tomar este ambiente Feche os seus olhos E comece a orar Peça a Deus força Graça Poder Autoridade Abre a boca Abre a boca E comece a orar Abre a boca E comece a orar Isto Abre a boca E comece a orar Oh Deus Nós estamos na tua presença Os que não vieram aqui na frente Feche os olhos E a igreja ora E os obreiros oram Alamaya Oh Deus Eu acabo de pregar a tua palavra Eu acabo de pregar a tua palavra Tu és o Deus Que dá autoridade ao profeta Tu és o Deus Que dá graça ao profeta Abre a boca para orar Feche os olhos jovem Você que vem aqui na frente Aramaya Feche os olhos Comece a orar Comece a orar Comece a orar Oh Deus da palavra Oh Deus da palavra Oh Deus da palavra Aramaya Vai construindo Vai dando graça Abra a boca jovem Cadê a voz profética? Alamaya Confirma a palavra Senhor Confirma a palavra Senhor Sopra 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 Remaia Remaia Urmiandarabá Enquanto Gabriel Lima vai cantar Você continua adorando Enquanto Gabriel vai cantar Você continua adorando Abra a boca Remaia Cantefá Vai dizendo para Deus Eu quero ser voz profética Eu quero ser voz profética Eu quero ser voz profética Vai gritando Vai gritando Vai orando Vai orando Não pare de orar Não pare de orar Não pare de orar Não pare de orar Coloque a mão no ombro da pessoa que está do teu lado Vocês que não vieram à frente Também coloque a mão no ombro E comece a profetizar para essa pessoa agora Usa o que Deus está te dando agora Coloque a mão no ombro da pessoa e profetiza Profetiza a vida Profetiza a vida Profetiza Profetiza dons espirituais Profetiza milagre Profetiza poder Profetiza autoridade Vai Deixa Deus usar Profetiza a vida Os obreiros Coloca a mão no seu companheiro Os obreiros Coloca a mão no seu companheiro Profetiza a vida Profetiza a vida Vai macamba Coloca a mão no ombro aí Profetiza a vida Amém Amém Amém. 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 Segura aí. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do teu lado, por favor. Aí atrás também. Mesmo você que não tem dom de profecia. Mesmo você que não se acha vaso. Mesmo você que nunca pregou no púlpito. Nunca pegou o microfone na mão. Você creu na palavra. Você tomou posse da palavra. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. E você vai profetizar a vida. Jesus está me dizendo que está curando pessoas aqui agora. Profetiza. Coloca a mão no ombro dessa menina aí que está de joelho. Profetiza a vida. Fala alguma coisa para essa pessoa. Profetiza a vida para o teu ministério. Profetiza a vida para a tua casa. Profetiza a vida para a sua família. Profetiza a vida para os teus sonhos. Profetiza a vida para o louvor que sai da tua boca. Profetiza a vida para tudo que Deus tem para você. Vida para os teus sonhos. Vida para o teu casamento. Vida. 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 Você crê Você crê Recebe 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu vou passar o microfone. Na hora da oração. Bem baixinho. Na hora da oração. Cantores, pastores. Eu vi um rolo descendo. Deus me disse, vou dar composições para muita gente aqui. Vou dar sermões para muita gente aqui. Vou dar estratégias e projetos para muita gente aqui. Estou dando inteligência para estratégias para salvação de vidas para muita gente aqui. Eu quero que vocês abram aqui o corredor, porque eu quero convidar as pessoas que querem voltar para Jesus. Você continue aí glorificando a Jesus. Continue adorando a Jesus. Abre o corredor. Cadê a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Levante a tua mão e venha aqui, por favor. Cadê a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Quer aceitar a Jesus? Sai do teu lugar e corre. Desce aqui. Jesus me disse que tem e a igreja vai continuar orando. Quer voltar para Jesus? Quer voltar para Jesus? A primeira vida aqui, porque vocês não estão dando glória a Deus? Continue com o fundo musical bem baixinho aí, por favor. Tem mais pessoas aqui que o sonho tinha morrido. O ministério enterrado está vindo ali. Seu ministério diabo diz, já era. Sua vida já era. Mas você entrou na vigília hoje. E Jesus está dizendo, receba a vida. Quando eles vierem, vocês vão dando glória. Cadê a terceira que está vindo ali? Você não está dando glória? Vai ficando perto deles aqui. Eu vou gastar mais cinco minutos. Aqui. Jesus está dizendo que tem mais. Mas a igreja fica ligada. A vitória é da igreja. Neste vale, o Espírito está dando vida. Jesus me disse que tem mais. Um, dois, três, quatro. Tem mais. Cadê você? Se tem alguém do teu lado, agarra ele e traz ele. Traz para cá. Traz ela para cá. Cadê a quinta pessoa para Jesus? Está vindo ali e a igreja glorifica. Sai daí correndo. Eu profetizo vida. Está vindo mais uma ali. Vai contando. Eu, a igreja vai profetizando vida. Cadê os vivos que profetizam vida? Vai profetizando vida. Vai profetizando vida. Enquanto você profetiza, a cadeia cai. Tem mais. Tem mais. Cadê a sexta pessoa? A sétima pessoa? Sei lá. Tem gente aqui na frente. Vem filha. Pelo amor de Deus. Vem chorando. Eu quero uma menina abraçando ela. Uma menina abraçando ela aqui. Continua dando glória, irmão. Pelo amor de Deus. Abre porque tem mais. No levantar da minha mão, Deus vai quebrar a cadeia. No levantar da mão da igreja, Deus vai dar vida. Quer ver? Um, dois, três. Você crê na libertação? Crê que Jesus vai mudar a sua história? Crê. Recebe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa menina aqui, olha pra mim. Quando você veio de lá pra cá, Jesus falou pra mim que você é cantora. Eu vi notas musicais em cima da sua cabeça. Deus falou pra mim, diga pra ela que eu tenho ministério de louvor com ela. Tem gente aí atrás que precisa vir. Cadê? Vem, meu filho. A igreja fica ligada. Eu vou dar mais três minutos. Saia daí agora em nome de Jesus. Vem, minha filha. Vem correndo. Vem correndo. Olha lá. Uma menina. Agarra ela aí. Uma menina cheia do Espírito Santo. Agarra ela aí. Cadê a menina? Agarra ela aí. Isso. Abre o corredor aqui. Abre o corredor. Abre o corredor. Cadê a igreja que profetiza a vida? Obreiros. Obreiros da vigília. Obreiros e obreiras. Quando descer, vocês agarram e... Agarra. Ora aí, porque Jesus quer libertar. Eu tô vendo cadeias quebrando. Jesus quer libertar. Fica ligado aí, gente. E vocês ficam orando. Tem mais que tem que descer. Em nome de Jesus. Eu profetizo vida. Vem correndo. Vem correndo. Vem correndo. Sai daí. Em nome de Jesus. Vem. 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 Tá vindo lá. Tá vindo lá. Tá vindo lá. Ó. Bem baixinho. Bem baixinho. Do meu lado direito. Do meu lado direito. Quem tá escutando? Do meu lado direito. Tem cadeias caindo aí. Eu vou contar até três. Você vai sair do teu lugar. Sua perna tá tremendo. Seu coração tá acelerado. E você sabe que é hoje. Porque o diabo queria te matar. Tinha cova aberta. E hoje Jesus tá te dando livramento. Um. Vem correndo, filho. Dois. Você tá aí. Você sabe que tem que vir. É agora. Três. Cadê você? Tá vindo lá. Vem, filho. Corre. Abre o corredor. Pelo amor de Deus. Agarra esse menino aí. Que é o milagre. Isso, filho. Isso. Cadê a igreja? É glorificando. E aí Abre o corredor. Eu não vou me encerrar Tem gente que dá Tem gente que dá Abre o corredor que está vindo mais ali Bem baixinho de novo Ó Os que estão aqui Aqui é tudo Ezequiel profetizando no vale, né? É tudo Ezequiel profetizando no vale Todo mundo que chegar aqui As obreiras já vai orando aí Gente Eu não estou jogando conversa fora Eu só estou aqui porque Deus está falando Pode orar, pastor Tem libertação aqui, fica ligado Tem alguém aqui que não veio ainda Que já era para ter ido embora Não foi, Deus está te segurando aí Você já pensou em sair e ir embora e não foi? E você ouviu a palavra Está tocado pelo Espírito Mas você está se segurando aí Porque nem você acreditava mais Na sua restauração Mas eu acredito por você E Deus acredita por você Você vai sair daí Agora Você cantava Você louvava Você veio aqui Vem correndo, meu filho Vem chorando Vem glorificando Ó Os Ezequieis Vai levantando a mão e profetizando salvação e vida Os Ezequieis As meninas e meninos Olha que coisa linda, irmão Eu quero ver capeta ficar Perto daqui Vai levantando a mão e profetizando Vida, vida, vida Eu preciso terminar Mas aqui Do meu lado esquerdo E aqui no meio Ainda tem pessoas No levantar da minha mão Prepare para vir o corredor aí Em nome de Jesus Você não sai daqui Do jeito que você chegou Você não sai daqui Sem esperança Sem vida Sai daí Vem correndo Receber salvação Receber renovo Um Vem, filho Gente, agarra ela aí, por favor Para você saber que é você Nunca mais você vai pensar em morrer Porque além de você Receber vida Eu vou Eu vou te encher Para dar vida para outras pessoas É o último convite Vem correndo Olha lá Olha o menino ali Segura ele aí, pelo amor de Deus Abra aqui, abra aqui, abra aqui Olha para mim, filha Olha para mim Deus está te dando vida Você sabe por que Deus está falando com você assim? Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe Tua mãe Tua mãe teve complicações Para você nascer Você teve muito problema na infância Até hoje tem Problema de aceitação Problema de relacionamento Problema na família Problema de moradia Problema com amigos Você já pensou em morrer várias vezes Mas hoje Deus te traz aqui para a tua vida Eu vou provar para você Que eu transformo a vida de uma pessoa Eu vou te dar Felicidade que você não tem Eu vou te dar força para viver Que você nunca teve Eu vou prosperar você Eu vou te dar vida Muita gente vai se admirar Como ela mudou E vou provar para muita gente Que não acredita na sua recuperação Que eu sou o Deus que liberta Transforma e dou vida Cadê os Ezequiéis Você é uma pérola nas mãos do Senhor O Espírito Santo está dizendo para mim Nunca mais ninguém te toca Quem se levantar Eu jogo por terra Saia daqui pronta para Novos desafios e novos projetos Eu estou vendo Uma prancheta Um projeto na sua mão Eu te chamei para liderar Gente eu tenho que terminar Posso orar A gente vai orar de novo Por esse povo aqui Espera aí Um minuto Eu só estou ouvindo O Espírito Santo aqui Eu estou perguntando para eles Se eu posso orar Eu posso orar Tem certeza? Não perca a oportunidade Não perca a oportunidade A vida está aqui E é hoje Vamos orar Pode levantar a mão para cá Se alguém Traz ela aqui Agarra ela aí Ó Gente, seguinte Escuta bem Nós vamos orar Vocês vão levantar a mão Os obreiros vão ficar ligados Jesus quer libertar Na hora da oração Vocês vão orar Levantar a mão E guerrear Tá bom? Jesus quer libertar mais gente aqui E aí depois eu passo para o pastor Ó Posso orar? Vem filho Vem filha Nós vamos orar Os obreiros ficam atentos aí Porque na hora da oração Alguém vai correr E descer correndo aí Tá bom? Vamos orar? Levante a mão para cá por favor Veio mais? Abre o corredor Porque esse menino tem que chegar aqui Abre o corredor aí A gente precisa de mais obreiros lá embaixo Pastor E eu vou descer também Segura aí Isso Coloca o terno lá Eu não Nós vamos orar Eu não quero ninguém De olhos abertos Porque Jesus quer libertar mais gente aqui Só vai ficar de olho aberto Os obreiros Eu vi uma aliança Na sua mão Você quase não veio Jesus falou para mim Que você é novo Mas foi muito decepcionado Na vida Tem uma marca Aí no seu coração Que te distanciava Da religião Da igreja De Deus Alguém Que se dizia Deus Te machucou E Jesus me disse Eu trouxe ele aqui Para curar ele Você é uma voz profética Para essa nação Eu te vi pregando Menino Eu te vi pregando E hoje Eu restauro Tudo que o diabo Diz para você Que você não tinha mais Eu estou te curando Eu estou curando Eu estou curando As suas emoções Eu estou entrando No seu psique Eu vou te dar Controle emocional Eu vou te dar Um calmante celestial Eu vou tirar Agitação e ansiedade Você vai dormir a noite A partir de hoje Vou morar Fica perto dela Levante a mão Para cá Vamos lá A partir Então Gio